Bem-vindas, bem-vindos, eu sou Fernando Menezes, professor de Direito Administrativo aqui na nossa Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Vou falar um pouco para vocês sobre o Direito Administrativo. O Direito Administrativo tem essa palavra, administrativo, no nome, por referência à administração pública. Há, digamos assim, de modo muito simplificado, ao Estado. Há um aspecto das atividades do Estado. Vocês, como jovens cidadãos, estão acostumados a ouvir falar do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Poder Executivo. E essa função de administração pública está principalmente localizada no Poder Executivo. Os serviços públicos que são prestados, as atividades que o Estado faz de controlar o dia a dia dos indivíduos para proteger a ordem da sociedade, para proteger desde a segurança no trânsito, até a segurança da saúde das pessoas, até mesmo a segurança pública, no sentido de evitar a prática de crimes. O Estado ainda presta outras atividades que, conforme vocês tiverem mais contato com a faculdade, vão aprender. Atividades econômicas, atividades de incentivo, a iniciativa privada naquilo que merece um apoio do Estado. Tudo isso é função administrativa. Ainda existe função administrativa dentro da própria máquina burocrática do Estado. E isso não se resume àquilo que no comecinho eu falei, Poder Executivo. Quando nós pensamos na máquina burocrática do Estado, também existe função administrativa no Poder Legislativo, no Poder Judiciário. Então, todo o assunto que diz respeito às regras dos funcionários públicos, aos deveres que têm, aos direitos que têm, todas as regras sobre aquilo que o Estado compra, como compra, como faz contratos em geral, a gestão do patrimônio público do Estado, dos bens públicos. Enfim, todas essas atividades, como eu vim exemplificando aqui, que têm a ver com o exercício de função administrativa do Estado, seja principalmente aquilo que o Poder Executivo faz, prestando todos os seus serviços, seja aquilo que todos os órgãos públicos fazem, administrando a própria máquina burocrática, isso é assunto do nosso direito administrativo. O direito administrativo tem um caráter muito especial num Estado democrático de direito, como é o Brasil, como a nossa Constituição afirma que é o Brasil. Porque o direito administrativo é também responsável pela contenção, pela limitação do exercício do poder pelas autoridades públicas. Então, além de ser um estudo de regras, de técnicas e de princípios de boa gestão dos serviços e das atividades públicas, o direito administrativo também lida, essencialmente, com limitação do exercício do poder em defesa das liberdades dos indivíduos, em defesa do Estado de Direito, para falar de um jeito resumido. Pois bem, o direito administrativo é uma matéria que vocês aprendem na metade do segundo ano e é uma matéria que comporta desdobramentos com disciplinas optativas ao longo de todo o curso a partir desse período que eu mencionei. E o direito administrativo, evidentemente, tem interação com diversas outras matérias que vocês vão estudar. Na verdade, essa divisão em matérias é um tanto quanto artificial. Serve para a gente organizar os trabalhos aqui na faculdade. Então, não existe uma linha nítida de divisão entre o que seria direito administrativo e constitucional, direito administrativo e direito econômico, ou ambiental, ou civil, e assim por diante. Por isso, menos do que ficar preocupado aqui em demarcar o território do direito administrativo, eu quis dar exemplos do conteúdo que vocês vão lidar com esse aspecto, esse pedaço, essa parte dos estudos do direito. E isso é importante para a vida de vocês em diversas situações. Se vocês fizerem a faculdade de direito, mas não forem ter uma profissão jurídica, por exemplo, forem ser empreendedores individuais, empresários em geral, desenvolver atividade que quiserem, não técnico jurídico, direito administrativo já vale muito para vocês na formação de cidadãos. Mas, se vocês forem, como na maioria dos casos acontece, terminar a faculdade de direito e seguir profissões propriamente jurídicas, o direito administrativo está presente em todas elas. Em algumas, até com mais evidência. Por exemplo, se vocês forem ser advogados do Estado, seja de município, seja do Estado propriamente dito, seja da União, aquilo que normalmente nós chamamos procuradores do Estado, procuradores do município ou advogados da União, vocês vão lidar basicamente com direito administrativo. Mas, se vocês forem ser advogados privados, de assuntos privados, também vão, porque muitas vezes empresas, empresários, mesmo indivíduos, na sua vida de cidadãos, interagem. Quer dizer, nem é mesmo. Sempre interagem com a administração pública e podem ter problemas, podem ter dúvidas, podem ter questões a serem solucionadas por um advogado especializado na área. Se vocês forem trabalhar como juízes, seguramente vão ter que decidir assuntos que envolvem litígios com a administração pública. Disputas sobre quem tem razão ou não tem razão entre indivíduos e a administração pública. Se vocês forem trabalhar como promotores, vocês vão, em grande medida, também, estar preocupados com a defesa do patrimônio público, da probidade administrativa, da honestidade dos agentes públicos. Se vocês forem trabalhar como agentes de polícia, delegados de polícia, igualmente, vocês vão ter interação com essa matéria penal que, em grande medida, se relaciona com a administração pública, com elementos da administração pública. Estou dando apenas exemplos, mais, assim, digamos, das profissões mais evidentes quando se pensa em carreiras jurídicas, mas, eu poderia dizer ainda, profissões que não são necessariamente técnico-jurídicas, mas que envolvem muito conhecimento de direitos sobre o funcionamento do Estado. Se vocês forem ser diplomatas, se vocês forem trabalhar na própria administração, como administradores públicos, como gestores públicos, como governantes, vocês não estariam exercendo função jurídica no sentido estrito, mas esse conhecimento do direito administrativo é fundamental para vocês. Com essas breves ideias, transmitir aqui um pouco do que é o dia a dia do nosso grupo de professores de direito administrativo, esperando poder conhecê-los pessoalmente no futuro, caso optem por vir cursar a nossa faculdade.